Pronto, é para apanhar o ângulo da casa, dependendo de ficar em calo. Sim, sim. Está tudo previsto. Está tudo previsto. Ele tem técnicas. Ele havia de ir para aqueles portas que saltam os muros, as portas, os quintais... Quem é que ele se chama? Nem parece que andou a ver digestivo. Mas o meu manito está a ser. Traz eu até o que se rodam? Vamos lá. Está claro, espera. Vamos lá. É pá, muito bom pá, aí eu vou fazer melhor. É? Muito bom. Agora, Valéia, ficas com os mais presos aí no... É pá, eu acho que eu devia friar a casa, não é? Se estiver pronta. Se merece.